Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante com o Novo Timor-Leste de que acontece durante a semana. Hoje, a missa-fereça vai ter a boa notícia com o Novo. O Parlamento se manda decisão fiscalização abstrata ao Orçamento Geral do Estado na Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro, no Tribunal. Não mais comunidade, a velha dúvida se o vacina a Covid-19. Tira-me e te acompanhamos todos. O Parlamento Nacional se manda decisão fiscalização abstrata ao Orçamento Geral do Estado na Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. Assunto, não relata o presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Lopes, vai jornalista Cira e a Parlamento Nacional, sexta semana. Aniceto informa, Tribunal receita pedido fiscalização ao Orçamento Geral do Estado Rússia e bancada CNRT. Tamba considera Orçamento Refere Constitucional, não é a violação da Lei Roma. Dia 4 de março, no Parlamento Nacional, na pessoa do seu presidente do Parlamento Nacional, o Tribunal notifica, acorda um tribunal em Iã, em Conová, pedindo declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade, o Tribunal notifica a ONU, acorda um site de ONU e hoje em Inquedas, ao se distribuir para bancadas parlamentares, para bancadas parlamentares e de ida, a toda a informação para nenhum deputado de ida, para acompanhar. A decisão, o Tribunal receita pedido de declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade, o Tribunal julga improcedente, julga improcedente. Além de, o Presidente do Parlamento Nacional, nos relatou o relatório da Comissão A, atuou a apreciação com a ausência do deputado CNRT. Durante a discussão, Orçamento Geral do Estado, já faz especialidade. A comissão A, atuou a apreciação com o assunto de NETA, o deputado de Valor reclama, reclama, se tiver o debate de Orçamento, durante o regimento, quando falta Lauren Lima, tudo irá mal, consecutivamente, tudo irá mal. Lauren Lima vai perder o mandato. Então, a questão, se tiver o debate de Orçamento, eu, Lauren Lima, mas você não considera a falta aqui, ou a política, vai voltar aqui. Volcada aqui ou falta? Porque se falta, Lauren Lima, o de Luto e não Lauren Lima, nem se tornou a ser o mandato. Então, os deputados, se questionam, se não, agora o ofício, na Comissão A, atuou a apreciação, atuou a apreciação, atuou a apreciação com a comissão A, agora, apreciação, na mesa, agora, eu, 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 para o submetimento ao plenário, que a Alô Moussa. Relacionado ao assunto, iracné, GMN tenta confirmar o deputado, se o bancada se eneherte, mas Bela consegue, também, sexta ano, deputado, se o bancada se eneherte, la marca presença, e a Parlamento Nacional. Fátima Pereira, Eliu Gayo, GMN. Comunidade de la Bela, dúvida se uma vacina COVID-19. Coordenador, força tarefa, para a prevenção, na mitigação, sobre a COVID-19, Rui Maria de Araújo, que a população toma, ou enrere a vacina, todo o Timor-Leste, e a Bela e a dúvida, se a vacina, não é uma solução, ainda, não é um dia, que a gente enfrenta, muito, como a gente mora com a COVID-19. Rui Hateten, parceiro de desenvolvimento, nesse governo, Austrália, Nação Unida, Organização Mundial Saúde, muito, ela dá, a sua apoia, o Timor-Leste, e, de reta, a vacina, nela, Rui Hateten, processo, atuera, acessou a vacina, não é fácil, mas o governo, a rua, com o processo de vacina, e a fulangira, que lheu bá. Há um plano, que o governo, que apresenta, a informação, que foi saída ao público, que no final de fevereiro, a vacina, será, não é, mas a prioridade, nesse Ministério da Saúde, o governo, que decidiu, é a prioridade, não é. Agora, eu vou ter uma pergunta, até, se a gente, se a infecção, tem uma vacina, uma dieta, que vacina antes, uma dieta, claro, que tem que vacinar antes, uma dieta, vacina, há, qual é, da lavagem, um novo público, vacina, não é, está, há, vírus, não é, e a forma, se a equidade, lá, os forma, ainda, ativo, até, mas, não é, ainda, é, suficiente, até, provoca, e, teneia, a, bot, não é, bolude, a imunidade, que, defesa, e, tem, isso, mora, e, tem, a linguagem, simples, não é, jovem, será, anessa, e, será, ladun, rona, agora, carico, e, ve, é, será, fú, mutina, as, ha, ne, até, ele, afuando, bol, o vírus não é tão maior. Portanto, a resposta vai ter uma pergunta, a resposta principal vai ter uma pergunta, vacina antes de agriar. Infelizmente, a vacina é a produzir no Timor-Leste e agora não é de alguns países, mas não é de acesso à vacina. E tem parceiros de desenvolvimento, no governo de Austrália, que apoiam a Organização Mundial da Saúde Moxanesan, Organizações Nações Unidas Unicef Moxanesan, Serviço Macax Lós, o Ministério da Saúde, o governo de Austrália, que apoiam a acesso à vacina. Aproveito a oportunidade para a população de Austrália, que apoiam a vacina nem mais, a dúvida é a vacina nem mais, a solução é a vacina, ato Itabela Enfrenta Ramutu, moras COVID-19. Emanebe prioridade ato retanguluk vacina macanesan, pessoal saúde, FFDTL, PNTL, Serviço Eletricidade, Água no Saneamento, pessoal serviço e a fronteira. No grupo prioridade selo, população moras crônico, hanesan, tensão alta, diabetes, moras fuam no população, rotina nem nulo baletem. Efezenha Babo, Jacinto Fuka, GEMEN. Resultado rastreio que é sua ba comunidade e município Cova Lima, Bobonaro, Norreio, ratudo negativo. Coordenador Força-Tarefa ba prevenção na mitigação surto COVID-19, Rui Maria de Arouzo, ratou informação, né? Lirruz e conferência ba imprensa e a sala situação gestão crise quarta semana, né? Rui Hatete, equipa saúde, ala o rastreio ba comunidade e município Cova Lima, Bobonaro, Norreio, durante o lorontolo, no Rússi, testes refere lá e a caso foi um ba COVID-19. Também é, Rui continua pela população e a Cova Lima larantoma, ato na fatem turra comate que é ideidecnia fatem, mas que o lorontolo lhe laranona, lá e a caso foi um. Rui, Rui, sua comunidade ato na fatem que é ideidecnia uma, onde foi tempo ba equipa saúde município Cova Lima, onde busca tu ir contato B6ira, roto, ato fô titã amostra onde bele ralo teste. Rastreio seletivo em massa no município Cova Lima, Bobonaro, Rua, Raioa. A actividade é rastreio seletivo em massa no Rússi 16 de fevereiro ou 25 de fevereiro e o resultado é uma de 100 mil. No município Cova Lima total amostra é uma recolha de 1.372. Rússi 1.372 é uma de 1.372 que é positiva e o resto negativo. Inclui 58 amostras e o posto administrativo Forren no Mós 365 amostras e o posto administrativo Fatululic. Portanto, no município Cova Lima posto administrativo Fatululic ou posto administrativo Forren e o resultado é negativo. O posto administrativo Zumalai ou Maukatar foi em Macahu Halofila Fale. O município Bobonaro total amostra na recolha de 1.298 e o posto administrativo é positivo. Portanto, negativo e o posto total amostra na recolha de 1.078 e o posto administrativo e o posto administrativo Atividade rastreio seletivo em massa Senafatin Halau e o município Cova Lima ou o município Bobonaro. E o fulano em fevereiro 2021 em Laran Facilidade de Saúde Sira em Centro de Saúde Hospital de Referência e o Timor-Leste em Laran Tomac recolha de 1.066 amostras Rússia e MNB e os sintomas de infecção respiratória aguda não há consulta que baixa e a facilidade Sira Resultado na beira a tudo que ataca a amostra Sira e MNB positiva ou negativa Rússia informa que o fulano em fevereiro e o fulano em março se detecta o caso em município Cova Lima Nós vimos a atividade de vigilância sentinela na beira e o Timor-Leste em Laran Tomac e também a conclusão na cento irmã Ida Rússia 22 de fevereiro 26 de fevereiro 2021 Ita deteta e o município Cova Lima transmissão local Rússia caso primário Ida Rússia Nebe Hadait Tutan Ba Total Caso Secundário Naim Ritu Rússia Caso Secundário Naim Ritu Ida Mak Hadait Tutan Ba Naim Rua Seluk Rússia 27 de fevereiro Maito Ohin Dia 2 de março Se Ida Deteta Tan Caso Fong Iha Município Cova Lima Repete Rússia 27 de fevereiro Maito Ohin 2 de março Se Segundo Iha Rai Oa No município Sanulo Resen Rua Seluk Inclui Bobonaro Nebe Sae Mos Objeto Ba Cerca Sanitária Iha Semana Rua Luba No Mós Município Dili Nebe Iha População Barac Liu Timor Leste Nilar Antomag Se Da Iha Evidência Con Ba Transmissão Local Carac Apela Liu Liu E Especialmente Batimor Iha Posto Administrativo Tilumar Fatumea Fatululic Nomos Iha Município Bobonaro Norraioa Nebe Haltoz Carrakiak Carau Iha Kedas Linha Fronteira Favorida Lalika Hakat Ba Mai Família Cabelo Nsira Iha Indonésia Tamba Horas Neda Daun Moras Covid 19 Da Et Makas Hella Iha Comunidade Nialet Iha Kabupaten Sira Iha Vizinho Indonésia Wanjira Ita Retan Daek Moras Ne Rússi Ema Rússi Iha Sorimbalo Nabá Ita Seimai Hada Tutan Moras Nema Itane Família Mai Ema Itane Aldeia Itane Suku Itane Posto Administrativo Itane Município No No Bele Mós Batimor Leste Larantoma Hane San Foim Dada Acontece Iha Aldeia Klau Hale Suku Belul E Kleten Fatme Dada Dada Dados Zeral Caso Ativo Ruanul Resin Tolo Ema Tama Rússi Fronteira Terrestre Rússi Lorong Ida Fulam Fevereiro Tor Ruanul Resin Oalo Fevereiro Rússi Dalan Legal Ramutuk Tolun Rússi Dalan Ilegal Nebe Autoridade Sira Deteta Ramutuk Liman Rússi Nida No Ema Serne Roto Dada Asegura Roto Iha Quarentena Efisenia Babu Lamberto Da Silva Gemen Governo Aprovo Projeto Decreto Governo Con Nova Medida Execução Estad Emergencia Badala Sano Lora San Idén Ode Responde A Pandemia COVID-19 Projeto Decreto Governo Apresenta O Primeiro Ministro Con Medida Ejecução Estad Emergencia Nebe Renova Filafali O Decreto Presidente Repubblica Número San Rússi Lima Para Rung Rússi 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 Medida Fong Nebe Aprova Iha Bela Suspende Atividade Sira Vem Rússi Iha Jona Balum Ministério Estatal Bela Suspende Atividade Negócio Iha Mercado Roto Agora O Inaprovado Se Tama Em Vigoro Iha Hora 00 Dia 4 Lá Iha Mudança De Bebote Compara O Ina Bema Que Agora Vigente Rela Mãe Bé Nia Principalmente Halo Claro Lutano Catac Iha Situação Balum Ministério Sira Bela Halo Suspensão Bat Viradas Sira Exemplo Marca Uangira Iha Surto Ou Número Transmissão Aumenta Iha Local Balum O Local Balum Iha Cerca Sanitária Rela Rafa Inverona Recomendação Rússi Ministério Saúde Educação Bela Halo Despacho No IDNB Suspende Escola Sira Nenhya Atividade Rússi Regime Presencial Se Uangira Situação Piora Iha Zona Balum Senhor Ministro Administração Estatal Administração Estatal Bele For Despacho Ato Suspende Atividade Sira E Administração Pública Iha Município Sira Vemos Inclui Lo Que Hamos Dala Nato Estatal Bele A Suspensão Bá Atividade Sira Mercado Né Iha Decreto Nemos Continua Exige Ato Implementa Quarentena Obrigatório Bá MNB Mais Estrangeiro No Diplomata Sira Bele Halo Autocuarentena Iha Idai Dada Residencia Ao Hotel Vai Betenki Aconhecimento Si Ministero Saud No Selurase Almeda Dos Santos Ferdi Soares GmN Penetel Munisipi Likisa Hamut Unidade Patruljamento Maritima Bloque Dalam Bobonaro Medili Tanto Dili Babo Bonaro Depuis Guverno Aplika Serka Sanitaria Babo Limano Bobonaro Hau Loran Sonora Singgitu Fullan Febrero Penetel Munisip Likisa Bloque Kedas Estrada Direção Bobonaro Medili Tanto Sidili Babo Bonaro Iha Terse Semana Atividade Bloque Estrada Hodi Preven Transmissão Local Covid-19 Penteel Munisipi Likisa Halohamutu Unidade Patruljamento Maritima Iha Aldeia Cainair Suku Watuboro Lois Posto Administrativo Maubara Munisipi Likisa Observação GmN Hatudu Atividade Fan Katupa Nebe Durantene Negociante Ki Xira Halohamutu Iha Besik Ponte Lois Parado Hotu Tama Movimento Transporte Nomos Comunidade Sidili Babo Bonaro Tanto Negociante Sira Husu Baguverno Atu Matan Basira Tama Sira Halonego Sira Kredit Tuxibanku Osan Laihan Ehe 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 O governo aplica cerca sanitaria para o município Cova Lima, no bobenaru, e a lorong Sanurresing Lima, e a lorong Sanurresing Lima, no bobenaru, e a lorong Sanurresing Lima, no bobenaru, e a lorong Sanurresing Lima, e a lorong Sanurresing Lima, no bobenaru, e a lorong Sanurresing Lima, no bobenaru, e a lorong Sanurresing Lima, no bobenaru, e a lorong Sanurresing Lima, O deputado Balomos, não é a fiscalização, mas o deputado é a fiscalização, não é a fiscalização. Mas se eu não cumprir, não é a influência do que se fosse. Eu não tenho a tutela, não tenho a lima, eu tenho a alugar atos no momento, não nos vamos. Para o trabalho de um serviço, não é a retangosa. Não é a lavagem do serviço, não é a retangosa. Lógico que é que é. Não é presidente da Comissão B, José Agostinho Somocho reconhecer, e Raduni, membro da Comissão Balomos, não consegue ter fiscalização. Deputado Nairua de Berraloparte, Conselho de Defesa, Superior de Defesa e Segurança, Maka, seu deputado Mandatiho, seu deputado Aderto Hugo. O momento não é que essa foi a orientação, se deu qual a confirmação, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, também o chefe do órgão legislador ocupado. Cada dia em governo aloca oção fiscalização para o deputado Sira, ou de rarê direita progresso no resultado da execução do Orçamento Geral do Estado e a base do Orçamento Privativo do Parlamento União. Tui regimento do Parlamento Nacional, artigo Radnuluresinrua, Conaba Horário Serviço, Rahu Segunda ou Terça, cada semana e a sessão plenária, quarta ou quinta atividade comissão, que bem inclui fiscalização, no sexta ou sábado, contato eleitores, inclui reunião líder, bancada e a sexta-feira. Fátima Pereira, Elio Gayo, Giamen. O Parlamento Nacional exige ao governo a ter atenção na necessidade da equipa front-line na segurança e na fronteira. A exigência é a Rússia deputada Veneranda Lemos e ao Parlamento Nacional. Deputada CNRT, o governo tem que valorizar e reconhecer o serviço no sacrifício da equipa ali na frente Sira, da Hálo, também o serviço do risco no ameaça-boa para a Sirene vida. O ministro, de facto, o governo tem que fazer o combate com a Covid-19. O apoio do Ministério União do Ancate, o apoio do Ministério União do Ancate, o apoio dos 300 sacas do MSSI, e o apoio do Ministério União do Ancate. O governo tem que fazer o combate com a Covid-19. O deputado Olinda Guterres reforça, o governo tem que fazer a atenção na equipa média, que contribui na caixa de cobertura na atividade de prevenção da Covid-19. a Sirene deputado Olinda Guterres reforça com a saúde, Não é que a polícia não tenha segurança, mas não tem uma falta de segurança. Não é que nós, o governo, nós matamos para o Brasil, 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 para o Brasil. E nós temos que matar o Brasil. Enquanto o Timor-Leste implementa regra estado de emergência, a Rússia Iniciatina, Rua Ruanulu, não estende uma badalra de Sanhulu Resingida. Fátima Pereira, Elio Gaio, de Emen. 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 Fátima Pereira, Elio Gaio. Fátima Pereira, Elio Gaio, de Emen. 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 Fátima Pereira, de Emen. Fátima Pereira, Elio Gaio, de Emen. Fátima Pereira, Elio Gaio, de Emen. Fátima Pereira, Elio Gaio, de Emen. Elio Gaio, de Emen. Fátima Pereira, Elio Gaio, de Emen. Fátima Pereira, Elio Gaio, de Emen. a posto administrativo Jumalai, município de Covalima, Abraão Amaral, Clementino Maia, GMN. Procurador-geral da República Tétan, levantamento e imunidade do deputado senador Ronalora Senidane, competência Tribunal União, la OUS, Ministério Público. Relaciono-ho que saneberto ao Rússi, secretário-geral partido Fretelín, Maria Alcatiri, a sorobancada Congresso Nacional de Reconstrução Timor-Leste, KCNRT, da União e a rela fase inquérito do Ministério Público. Também foi ainda o presidente do Parlamento Nacional, declarado que o Parlamento é impedido o Rússi Ministério Público com a imunidade do deputado Ronalora Senidane, Rússi bancada CNRT. No Procurador-geral da República José da Costa Simenas, se confirma levantamento da imunidade do Ministério Público Macajalo, mas no Serviço Tribunal Primeira Instância. O que é a imunidade do deputado? É a fase de inquérito da imunidade. Levantamento da imunidade do deputado é o Tribunal. Se é a fase de inquérito, o senhor procura o titular, mas notifica o senhor. Está bom? Que isa nebe Maria Alcateri, já toba o Ministério Público, relaciona a acusação de Rússi bancada CNRT. Documento Balone B Desconfía apresenta Rússi Empresa Oceanic Exploration. No empresa, Conocopilips Katak, entrega US$ 1,00, romontante Toconrua Racing, Ban Maria Alcateri, durante negociação tratado, Tassi Timor e Retina-Rinrua-Rua, Totina-Rinrua-Tolo, Querindo dos Santos, Juviel da Costa, Xemén. Medite-Florência, Funan, Rússi Doutor, Nuluras, Nivalu-Mate, Tamba Desconfía, O Rússi Nacaben, Rússi DPP, Batugade. Toda a informação, NBZMN, acessa via telefone, Rússi Segundo, Comandante Pente Elbo Bonaro, Superintendente, Antonino Mauluta Hateten Katak, caso o homicídio não aconteça, quarta semana, mais ou menos, e a área buda no Badak, Suku Batugade. Suspeito, o homicídio não funciona, não suspensão, mas suspensão, que a mãe não transporta, para o tráforo do tratamento e o hospital Balebo. Muitos passos transportam até, para que a mãe, para o processo de autopsia. Napoleon Xavier, Clementino Maia, Xemén. Vice-Ministro do Interior, receita a Simorrenta San José, conselheiro Máximo Kunto, o de Oriente Polícia, captura a habitante em Manleo. Quinta-ne, Vice-Ministro do Interior receita informação na Vespalha República, que se comunica com o Nhaimor, com a de Orienta PNT, o Esquadra Dom Alesso, a capturação do habitante Arnaldo Mendes Ribeiro e a residência. Vice-Ministro do Interior receita informação na Vespalha República, que se comunica com o Nhaimor, com a de Orienta PNT, a Esquadra Dom Alesso, a capturação do habitante Arnaldo Mendes Ribeiro e a residência da residência. A gente tem que dizer que a informação é a luz, a informação é a luz, e o momento acontece, o que acontece, o que acontece, o que acontece, o que acontece com o seu senso vice-primeiro-ministro, o líder supremo, e o que acontece com o senhor não é uma. Então, o senhor tem que ter segurança, o senhor, 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 o senhor a discutir com a escola, mas a gente tem que ter claro que não falo para a gente continuar a encontrar o Sr. Vice-Premier-Ministro e o líder Supremo. A ideia também é que a gente tem que falar que a polícia está fazendo a capturação. Vice-Ministro Interior clarifica que ela não intervenha em serviço de Pintel Nian, mas a polícia em Povu Timor-Leste Tomac, que ela é pessoal da Grupo Balunian Deit. A presença do Conselho é a presença do Conselho. Pentele Esquadra Dongalais, o captura habitante Arnaldo Mendes Ribeiro e a terça loram rua Fulan Marçuné, mais de menos tucos anulucalam o rastimor-leste e a nirresidência área Efacasuco Manleu. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GmN. Pesquid executa mandato Tribunal Distrital Balcal rodeá-lo busca na detenção do suspeito ANFFI no CC, tamo desconfia logo que joga o cassino legal. Quinta semana, né? Mais ou menos tucos anulucalai o rastimor-leste, Pesquid hala busca na detenção suspeito o inicial CC, tamo desconfia comenta zo o cassino ilegal e a fatem público. Além da, né? Suspeito ANFFI lá e a fatem tamo hala ela viazem bar município Seluc. Buscane lidera diretamente o ex-adjunto diretor Pesquid, Adino Nunes Cabral. Adino Nunes ateten buscane be, mag Pesquid hala né? Haneçam faze início ida rode submeta suspeito sira bar processo investigação, Moloca apresenta baia Tribunal Distrital Bocal rode ter primeiro interrogatório. Idené faz parte o mandado nevema que o Tribunal Haçai orienta psico de executa mandado buscane. Atu hatete, lolosca tak, ita simu mandado detenção hitu ou mandado buscane hitu. E hoje inita termina da conseja executa rotu orientação tribunal linean odihala busca para fazer jogo sirene be, maga indicado ou suspeitado ilegal. Idené hau labele for resposta baidane, orsida processo investigação agitabene atene dolos. Idené hanesan faze início ida para atubar processo investigação. Nidon itahin, orsida investigação abelha termina por descoberta verdade material da prova. Suspeito inicial CC no darmos na embazoo casino ateten niahou ANFF lokezoo casino ne hau yatinen riunrua sanura singualu no sirahetan certificado licença usiserve no fulam-fulam selo tasa baistado. O anebe zogo ilegal mas o povo ilegal mas selo tasa ilegal conforme o senhor se amel colha. Se amel atel se o goberno atete velo explica de ane imina legal ilegal mais barral de ane para o bat legal matar selo tasa se fosse la ilegal ilegal fulam-fulam tasa mesi lo fulam-fulam selo fulam-fulam conforme a tamo si vean sabiam tamo ne hira a tamo e danema catu ilegal e ne veke selo licença ma cansa ue ene tabo sirah ene ban licença suerbe nas sae fila fali ane sa lima dolar para guberno para os dame las seno ane tur observação gemene durante buscane pesic haruka staff sirah sae osan o sim makina slot mesin no makina roulet recolha branca srae osan e a rua nos as selo tan ne bem durante ne uza hodi halau zoo casino nem evidência sirah pesic assegura ona hodi completa processo investigação suspeito se se detém horas rito no recin rua e selo detenção comando pentel e bocal molok apresenta para tribunal list tal bocal hodi ter primeiro interrogatório zoo casino ne localize e fatem tolo ne be maclhanesan e área basic terminal no área racalele suco tirilolo bocal cotabaro no idacelo e cotalama atividade busca ne retan apoio segurança comando pentel município bocal funcionário ramutu catnulo ne be mac serviço e casino mosten que para serviço tamba edifício casino pesic dada ou na linha polícia na polícia investigação esquadra na efeto logo que o processo de investigação basou o efeto ida na mosman e ida deve desconfiado no telemóvel e a corta cala lorontou o fulano março jovem man ida o inicial ed d o feito ida o inicial z g r ne behal o negocio troca iphone o telemóvel opo o US$1 americano ratnolo mas desconfia iphone né no resultado na oc o s ed r r serviço secreto polícia município dele detém suspeito ed r r r ou desubmete para processo investigação e a esquadra na infeto rafo em cima que isso se vítima no iphone 9 durante a investigação suspeito sira reconhece envolver caso negocio né mas desmente sira na rua não telemóvel iphone cham x x x Por que se faz isso? Não há nada, não há nada. A gente não me vê, aqui não me vê, A gente não vê. Eu vou falar, Eu vejo, Eu sei que eu poderia me pedir. Eu estava ouvindo. Eu não me conheço, Eu já me mandei. Eu não me deixei, Eu não me falo. Eu não me falo, Eu me falo, Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando, A lenda de vítima D.H.T. não troca o telemóvel do Iphone e também o contato que obriga o suspeito. O meu nome é o meu nome é o meu nome, o meu nome é o meu nome é o meu nome. A gente não tem um nome de vete e também, mas tem um nome é o meu nome. A polícia servis secretar se buka tan suspeito ciracelo nebe mag involvi a causa furtua na oksesan e a município dele na polo severe zemen. Primeiro-ministro Sente Triste tamba Ministro de Obras Públicas se deu que equipamento atual o teste ba qualidade de estrada. Primeiro-ministro Taur Matanrua que acompanha o seu Ministro de Obras Públicas e a sexta-feira ne ha la observação direita ba projeto estrada direção valide. Chefe-governo e Sente Triste tamba Ministro de Obras Públicas se deu que equipamento atual o teste ba qualidade de estrada nean. Hoidane, chefe órgão executivo ne o subministro Salvador Soares Luz Respires no responsável Laboratório Sira atual o investimento rodihadia equipamento Sira no nebel facilita serne o serviço o qualidade no lais liou. Ex-Presidente da República neha cara que a futuro projeto estrada nebe halau e a território Timor-Larantoma ten que o qualidade no nebel for benefício de desenvolvimento ba comunidade Sira. halau no inloz obras públicas ninha equipamento teste halau imagina se estrada pedaço cem metros sirhalo horas rola roto signifiquen halau idili batóia balcão e talor tempo na rocloca. Então halau promete vai ser o ministro obras públicas no laboratório roto tem halau investimento radia serne equipamento para halau serne serviço necamalio e presta serviço qualidade para empresários Sira nos bastou. Ministro de obras públicas Salvador Soares dos Respires até tem equipamento teste digital ba camada estrada Ministério retangona na Rússia e Indonésia maibetor in loron sedau bela utiliza tamba técnico Sira sedau que é conhecimento ba utilização máquina testene maibet Salvador explica diretor laboratório nacional obras públicas ninhan ato coopera o protocolo saude ninhan non é fornecedor bela maitimor o treinamento ba técnico laboratório Sira e atinan quando a gente consegue ralar na aquisição e está atama equipamento de teste digital ba camada estrada nhan nebemak atamos os indonesian maibetor e minha operação precisa de capacitação o seu fornecedor a ser tamba COVID consegue ou em raciocínio a ser previsto ou vamos diretor laboratório a ralar a mentira para ele for licença para a entrada pois subete para protocolo saúde e começa na rala na treinamento a capacitação baitimian técnico e laboratório para ele operar máquinas para ele controlo a qualidade estrada ele usa investimento para estrada empréstimo Rui Castro considera o programa nacional cesta básica nesse desastre bot para a companhia distribuidora Sira empresário Rui Castro que estão ne ba jemen cesta semana ne Rui Castro ateten implementação programa nacional cesta básica ne be la o território nacional durante ne ralo empresário Sira descontente tamba governo la i a comitmento ne be claro produtu ne be atu usa programe ne programe programe né principia cesta básica ne be prioridade atu la produt local ma ben in implementação ne mak la consistencia husi membro governo sira ne be implementa cesta básica atu comitment us na fati produt local se debout ir observar agora os produtos local a cesta não é e tu não é produtos local o resto não é lá e se ele implementa a bau com o vique atu quase maioria produtos ali empresário timor ruane relata além de la i a comitmento governo mosla e a plano ne be dia que apoya programa refere o governo josa no se とか bair todo o bair em qu c ou ou s e quando não a 2 O governo da Walu aloca orçamento, 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 de Andrade Hateteng, e agora o Governo e Empresário que apoia o ONU FOS para a comunidade de Fatomea. A Fuenha, o Ministério da Saúde detecta transmissão local da Covid-19 após o Fatomea. O Governo decide aplicar cerca sanitária e após o referência, que manda a comunidade na pele de movimento e na pele de prevenção e na pele da EMA-BARAC. A situação é a maior impacto na comunidade de Moris Lorloron. Lalu-lalu a comunidade enfrenta problemas com a IHAN. Ato responde a situação, o Governo e o Empresário que apoiam a IHAN na comunidade de Fatomea para sustentar Moris durante a implementação cerca sanitária. Nós estamos em Rua-lalu, nós estamos em Cobalimã, em Turamotegane, e nós tentamos com a companhia privada de Ruma e de Ilaran e nós temos apoio. O primeiro apoio é para o Mairos, e para o Lorenzo Atahuro. E no momento, nós estamos em Rua-lum, 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 200 quase 680 sacas nebel preservar na COVA-5. Precisa apoio. Isso é o que lhe rende para o governo. Isso é o que o governo já tem. Mas se a salão, não dá para a COVA-5, isso é o que lhe contribui para a intervenção do governo. Abraão Ambral, Clementino Maia, GMN. Raul Sente Orgulho Tevez, no Dorministro das Finanças, Bela lança pagamento de impostos via ATEM P24, no Dormecanismo e da ato facilita contribuinte Sira, Bela preenche Sira a minha obrigação fiscal, liu-se plataforma P24. Contribuinte Sira, lá precisa abrir forma e a banco, ato selo Sira a minha imposto. Conquista da Né, esforço coletivo da autoridade tributária no Ministério de Finanças Tômag. A hora que sublinha, que a plataforma online da NAB ITAC lança e a minuto Sira nela, não desenha o sítio da minha especialista Timor-Oan, NAB TUR Helen VAR, minha software engineer da NAB Serviço e da autoridade tributária, Dr. Ponciano Vieira. Governador Banco Central Timor-Leste, Abraão de Vaz Conselhos, explica sistema pagamento imposto FUNE, todo um contribuinte Sira, ato selo imposto que o dehasera receita não petroli veruba cofrestado. O sistema P-24 é um sistema multibanco no Portugal, o sistema switch que é. que é uma indonesia, que é uma indonesia, que é uma indonesia, e o timor-leste é um sistema único que tem uma infraestrutura da sistema bancária do Timor-Leste. O sistema P24 é integrado a infraestrutura do setor bancário, mas consegue integrar outro sistema como a Fintech Company, instituição não bancária. A empresa Fintech Rua, Telemore Fintech, na Tele Digital Solutions, integra o sistema P24. O sistema NERASIC se coloca tipo taxa HAT MaxiCelo, de uso de cartão ATM para o Número Sinhat, mecaniza imposto-rendimento, imposto-retido, imposto-prestação no tasso-serviço. Além de NER, Unidade de Informação Financeira, KUIF, estabelece cooperação-serviço com autoridade aduaneira, na autoridade tributária, onde realmente cooperação-serviço e a área combate crime e brancamento capital, corrupção, financiamento-terrorismo. No crime organizado seletan, querido Santos, Helio Gaio, GMN. Então, você acompanha a informação importante do sistema NERASIC, amando com a equipa, não é o serviço, não é o programa NERASIC. 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 Legenda Adriana Zanotto